Mãe, vida que dura Vivendo sem mim Deixai-me que cante Vou chorando assim Vou entre sargaços Estendendo os meus braços Pelos areais Ficaram meus passos E dos meus cabelos Caíram os laços No meu coração Ficaram cansanços Perdi meus abraços Entre a solidão Disseram-me estrelas E desejei tê-las Disseram-me céu E o céu era meu Disseram-me amor Conheci a dor Disseram-me irmão E era traição Disseram-me lua E dormi na rua Disseram-me Deus Ai, pecados meus Ai, pecados meus Menina, menina Flor de primavera Quem te deu a sina Ai, que tua já era O meu coração O meu coração Na palma da mão Deixai-o ficar Caiu-me no chão Caiu-me no chão Caiu-me no chão Deixai-o ficar E sem coração Não se pode amar Deixai-o ficar